Hoje a gente vai jogar a grana e zarolha Zarolha, jarolha Meu primo vai jogar a grana e zarolha Zarolha Ai gente do cérebro, tô engraçada Vamos começar o primeiro dia assustador da guenilda E pra deixar o like, clica e se inscrever no canal E ao certo, se inscreva no Winkanal Me estraga, eu teito do mundo É tão bonito aqui, vamos ver o quintal como é que é gente Meu Deus, tá virando uma brisa aqui Vixe Maria Virou uma brisa Peraí, peraí, peraí Eu vou te matar, eu fiz barulho com o sininho Oi gente Oi gente Oi gente, todas as coisas Olha lá, eu vi um negócio Não choveu Não choveu Não choveu Não choveu Viu, você ficou muito preso Vai andando pra frente Eu fiquei preso Finalmente cheio É muito feio De madeira, é tão pobre assim E agora, você vai ter que sair pelo porão menino Ó, como é que você vai sair? A playa sai grande Onde que você vai sair dele? Olha o anjo O anjo de Zé Maria da Aranha Tu tá gostando Tu tá gostando, né? Tu tá amando, né? Tu quer a véia, né? Tu quer a véia, né? Eu achei o saco da ração Cadê? 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 Isso é saco da ração Passarinha? Olha, vamos chorar Vamos distribuir gratuitamente Não vai fazer isso nada Do erro Do erro Você que está sofrendo Com doenças Vícius Desenvolvido Brindas dentro de casa Depressão Eu fico zaro 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 Ela põe a armadilha Eu fico Ai E ela fica Ai, meu amigo Ai, 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 ai Sou tropreso aqui Vamos lá, vamos lá morder as coisas Eu amo morder Morde, morde É tudo morango Aí você fala Olha, as mulheres A outra fez assim A outra fez assim A outra fez assim Eu dei um velho Eu dei um velho Eu dei um velho E eu que dói Ai, Greta Tô desgastada Ai, vai, eu tô amassada Não quero mais meninas Adeus Deus, apague a barinhada, Deus, agora eu não tenho mais nenhuma grana, não tenho mais nenhum grana, eu mando você ir embora e você não vai, tá deu azar, olha, vou embora, vou escolher uma doente, grana e mal deu dois, ai mãe dormindo, balte, ela é o balte? é, não gostei não, olha o tênis, eu gostei dessa, baixa essa pra ver como é que é, começa o dia na praia, tem que fugir, que da hora, que da hora, não é assustado não, essa eslendrina, ela é um monte, ela é coronada, horrível, horrível, Deus, a água é nem pelada, é mais, ai, dentro do outro, ai, é um muçulmano, é aquele que faz rap, ele sabe fazer muito rap, peraí, peraí, a grana e rica, quem escreveu? Jennifer, Jennifer, ah, é, é legal, igualzinha a grana, parabéns, parabéns, essa merdinha aqui, essa porra, peraí, 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 agora, não há, ninguém gostou, deixa eu ver, ah, essa daqui pelada, vamos ver, vamos ver, você nem vê a grana e já quase morre, ó, medo, recomendado estar lá, você realmente, quer, é, não quer dormir à noite, você achou esse comentário último? não, horrível, não abaixe esse jogo, credo é horrível, é horrível, é mentira, né, você morre de medo, mas não é assim, ai, credo, credo é pelada, entendeu, é porque você morre de medo dessa vela, é mentira deles, você vai acreditar neles, bem, então abaixa, bem, então abaixa, o B tá te chamando, vem, quem tá te chamando? Você, vou abaixar, vou abaixar, grande ciborgue, grande ciborgue, grande ciborgue, grande ciborgue, essa bosta, ai, caralho, caralho, peraí, grande ciborgue, 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 grande ciborgue Ai, vai começar a ir Jokine, não é só porque eu jogo Roblox, que eu vou querer te matar. Não, é porque eu só jogo Roblox, que eu vou querer te adotar, não é que eu vou querer te amar. É o tempo da escola, você não me dá atenção hoje em dia antes, até duas, mas você tá me tirando, mas você tá me tirando, tá me tirando, né? Por isso parei, filha, essa canção eu vou te dar, não me, não adianta, essa é lei do repouso, não adianta, chora, vou te comer e não, não adianta, eu vou cagar, vou cagando. Olá, e Jokine? Gente, a gente tá jogando um vídeo bosta. Você não tá gravando? Ah, mete. E aí, a gente tá jogando, quer? Roblox. Roblox. Toba. Roblox. 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 Roblox, errou. Ai! Para aí, o Roblox me fez matar. Que nome feio aí. Que bosta. Eu não amo mais ele. E aí Ai 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 SECONDO O que foi, Ailand? O que foi, Ailand? Roblox e Gwen Bem de solta, sabia? Sabia que bem de Gwen e solta A gente é um homem de ferro O que foi, Ailand? O que foi, Ailand? O homem falou aí Se eu pudesse, eu faria Se eu pudesse, eu faria É verdade, você não queria sua atenção Ele virou mariquinha Seu lado Seu pôr passarinho Queria seu arara Pra pegar na tua sosse Ó, eu sou mais rico Seu pôr passarinho Queria seu arara Você tem, Ailand aí? Vou jogar Ó, por favor Mas o meu fica Que nem que são Aprovo Seu pôr passarinho Ailand aí Para pegar na tua sosse Olha que